Agora é hora de tacar a marcha Da hora rapaziada Vou deixar uns vídeos que eu gravei dos stories Pra vocês verem aí Lugazinho da hora aí pra tomar um cafezinho Pão simples mas muito bom Pãozinho fresquinho Tudo fresquinho, ambientezinho da hora Deixa o like, se inscreve Não sei nem se vou gravar voltando Vamos mano Eita Sai louco que esse scope tá amado Acho que foi ele que fez meu scope rapaziada Tchau Olha só o que ele Olha só o que ele Comprou daquela ele pra colocar na chapa Nossa agora tá com a moto A moto tá pod Os caras tão querendo tirar uma foto ali Vai ter como narrar os estribos Só se fazer no cima Pra ir sair no barro É fazendo assim mesmo Tchau Se inscreva no canal Chata nela 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 Chata nela